Pessoal, um grande abraço a todos, canal do Vaguinha no ar com informações exclusivas sobre o Grêmio, sobre o pacote de reforços que o Grêmio quer anunciar nesta temporada de 2021. Detalhes importantes das últimas horas que busquei e que consegui a confirmação, dando conta de que o Grêmio pretende montar, de fato, um super time, um super time. Vamos lá, direto ao assunto. Tudo começa com uma ligação do presidente Romildo Bolsa Jr. para Douglas Costa, meia que pertence a Juventus e que está no Bayern de Munique da Alemanha. O presidente demonstrou todo o interesse de trazer, de repatriar Douglas Costa, que disse, ok, eu quero participar deste projeto. Meu contrato está terminando no final da temporada europeia, metade deste ano, aqui para o calendário brasileiro. Portanto, em junho acaba o contrato, julho acaba o contrato do Douglas Costa e ele demonstrou interesse em retornar aqui para Porto Alegre. A partir deste momento se criou uma força-tarefa, inclusive com a presença de Douglas Costa, que ainda tem Romildo Bolsa Jr., Renato Portaluppi e Carlos Amodeu, o CEO do Grêmio, que entra agora com força no departamento de futebol. Com a ajuda de Douglas Costa, e isso é extremamente importante, porque faz parte do projeto do Douglas Costa retornar, mas com um time competitivo. Com a ajuda de Douglas Costa, e alguns telefonemas de Renato também, o Grêmio começou a estabelecer as prioridades para contratar. Importante, janela importante. Não é de ontem para hoje esse projeto. Romildo ligou para o Douglas Costa há algumas semanas. Há algumas semanas, Romildo Bolsa Jr. entrou em contato com o Douglas Costa. Fechada essa janela, a partir daí, Douglas Costa começou a sugerir alguns nomes e trocar ideias com os dirigentes do Grêmio. Rafinha, lateral direito, não está descartado. Este é o nome que o Grêmio quer. Aliás, longe de estar descartado, a informação que eu recebi é que há um acordo entre Grêmio e Rafinha que se esse projeto for adiante, se o Douglas Costa aceitar a proposta do Grêmio, e aí tem a negociação do Douglas Costa com o Grêmio, que o Douglas Costa diz que quer que o Grêmio chegue aos valores que ele solicitar. Então, se o Grêmio der o que o Douglas Costa exigiu, o negócio anda, Rafinha vem junto. Essa é a informação que eu recebi. Rafinha vem junto. Inclusive, poderia vir antes do Douglas Costa. Segundo nome, Rafael Carioca. Negócio muito bem encaminhado. Aliás, essa informação você já conferiu aqui no canal do Vaguinha. Tem um acerto encaminhado entre Grêmio e Rafael Carioca, e, neste momento, o Grêmio está tentando a redução do valor da multa recisória de Rafael Carioca com o Tigres do México. Resolvendo isso, está contratado o segundo nome desta lista, desta força-tarefa do Grêmio, que envolve o Douglas Costa. É isso mesmo que você está ouvindo. E eu confio demais nas minhas informações. A partir daí, com Douglas Costa, Rafinha e Rafael Carioca, a prioridade passa a ser um centro-avante. E atenção, senhoras e senhores. Às 18h35, o nome sugerido por Douglas Costa para ser parceiro dele de ataque a partir da metade do ano. Gonçalo Higuaín, hoje na Inter de Miami, jogando a Major League Soccer. Inclusive, houve uma especulação na Argentina de uma possibilidade de retorno de Higuaín para o River Plate, que acabou não se confirmando por uma questão de falta de confiança. Mas Douglas Costa está trabalhando para que o Grêmio entre em contato com o Gonçalo Higuaín e tente convencer o Gonçalo Higuaín a vir aqui para a América do Sul para ser o centro-avante. Essa é uma informação de sugestão. Sugestão. Não posso ir adiante em relação a Gonçalo Higuaín. O que eu sei é, o time do Grêmio, neste projeto, que envolve o Douglas Costa, tem Rafinha, Rafael Carioca, Douglas Costa e um camisa 9. Depois da decisão da Copa do Brasil, ficou definido que o Grêmio vai contratar também um goleiro. Um goleiro. Não estava nesse projeto inicial, mas com tudo que aconteceu com o Paulo Vítor, a falta de confiança no Vanderlei, o Grêmio está atrás de um goleiro. Eu tenho insistido aqui que existe sim a possibilidade de Marcelo Groi retornar. Isso foi me dito no final da semana passada, que o Marcelo Groi tem que jogar a decisão da Copa do Rei das Arábias contra o Raja Casablanca. Depois desse jogo, ele vai receber os salários atrasados e, se o time for campeão, aumentam as chances de ele ter uma liberação facilitada lá na Arábia Saudita, lá no Al-It-Radio. O time não está bem, o Carini está com uma falta de confiança, enfim, essa é a principal informação que eu trago aqui. O Grêmio tem um projeto para o Douglas Costa, ele está totalmente integrado a esse projeto, tanto que está participando das negociações e das indicações de quem ele quer jogando ao lado dele no Grêmio. 18h37. A gente está com 6 minutos de vídeo. 18h37. Comecei um pouquinho depois das 18h30. Eu prometo para vocês, eu prometo para vocês, porque me foi prometido, eu prometo para vocês que, ainda nesta terça-feira, eu vou trazer novidades sobre tudo isso que eu coloquei aqui, sobre esse super time que o Grêmio quer montar para a sequência da temporada. Parece que, desta vez, num acordo entre Romildo e Renato, ficou decidido que o presidente vai abrir o cofre e vai investir para montar um grande time. Mais detalhes na sequência aqui no canal do Vaguinha. Gostou? Deixa o like, comenta, compartilha, indica para os amigos e te inscreve no canal ativando as notificações. Confio demais nas informações que eu tenho. Sou jornalista formado e só daria essa informação para o torcedor gremista se eu tivesse convicção de que a minha fonte realmente é uma fonte quente e extremamente confiável. Vocês sabem, no jornalismo, a gente não divulga a fonte, porque senão, ali na frente, a gente não recebe mais notícias e morre de fome. Então, eu fico com a minha fonte e espero que vocês confiem em tudo o que eu disse aqui. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho da audiência, pela confiança de todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho